Galera, hoje eu estou aqui no começo do vídeo para falar que eu vou fazer vídeos em horários marcados. Os horários marcados vão ser segunda, quarta e sexta. Esses vão ser os horários de vídeos meus. Eu não vou fazer vídeo na terça nem na quinta e no sábado nem no domingo. Por quê? Porque eu quero. Mas mesmo assim, pensa. Vocês terão... Quantos vídeos por semana? Vocês terão três vezes por semana. Três vezes por semana, né? Três vezes por semana. Isso é muito, muito vídeo, galera. Até porque fazer vídeo não é fácil. É muito difícil. Fazer três vídeos por semana para vocês é muito bom, cara. Então não fiquem esperando aí esse sábado, esse domingo aí por um vídeo. Porque só vai ter vídeo na segunda, quarta e sexta. Não vai ter mais vídeo nesse dia. Ok? Mas não vai ter... Vai ter três vídeos por semana, né? Mas eu vou fazer vídeo de dia e à noite. Então vai ter cada segundo... Então vai ter dois vídeos. E a cada quarta vai ter dois vídeos. Cada sexta vai ter dois vídeos. Então vai ter seis vídeos por semana. Seis vídeos por semana. Vocês sabem quanto que é seis vídeos por semana? Seis vídeos por semana é bom demais. Porque seis vídeos é metade dos vídeos que eu faço aqui no meu canal. Vou usar uns doze vídeos mais ou menos aqui nesse canal. E é metade, cara. Seis vídeos por semana é metade do que eu já fiz aqui no meu canal. Então... Tem seis vídeos por semana. É só isso que eu tenho que falar pra vocês. Então, galera. Esse foi o vídeo. E tchau!